Música Divididos em cinco equipes, esses universitários de ciência da computação aceitaram o desafio de participar do primeiro hackathon da Unifenas Campos de Alfenas. O desafio? Desenvolver uma solução para a interação medicamentosa, ou seja, contribuir para que as pessoas não combinem medicamentos que possam causar algum tipo de problema à saúde. Música As equipes tiveram 24 horas para usar seus conhecimentos e criatividade para desenvolver soluções eficientes. Alunos do curso de farmácia, que são membros da Liga de Atenção Farmacêutica, auxiliaram no trabalho. Foi bastante interessante, porque eles não tinham muito conhecimento sobre a área. Eu consegui dar bastante base para eles, poder montar um aplicativo bem formulado. E foi bem interessante para mim também, para ver como é, que é realmente uma coisa bem difícil de entender a área deles. E dá valor também. Para suportarem a maratona de programação, os participantes contaram com espaços voltados para o lazer, um cafezinho e até mesmo para o descanso. O tempo todo, monitores ajudaram a tirar dúvidas das equipes e conduzi-las ao melhor resultado possível. Representantes do ateliê do Software Web Go contribuíram com a monitoria e com a organização do Hackathon, assim como os professores do curso. Teve hora que a gente sentou e começava a chorar, porque a gente não sabia o que fazer, estava parado, não tem tanta experiência. Eles vieram e falaram assim, faz assim que vai sair e pronto. A gente saiu e deu tudo certo. Tenho certeza que os alunos que participaram de um evento como esse, são alunos mais preparados amanhã para enfrentar a realidade do mercado, que é muito parecida com o que eles tiveram aqui hoje. Ao final, as equipes apresentaram sites e aplicativos para celular que se propõem a evitar interações medicamentosas prejudiciais à saúde. Os resultados foram submetidos à banca avaliadora, formada por profissionais da área de farmácia, empresários da área de desenvolvimento de softwares, professores da Unifenas, um docente do Instituto Federal do Sul de Minas e uma farmacêutica da Central de Medicamentos de Alfenas. Então o objetivo era criar uma solução computacional que fornecesse essas informações a partir de uma base de dados já existente. O que eles precisavam era usar a criatividade para disponibilizar essas informações para o público-alvo. Existe um problema na sociedade, esse problema é trazido para dentro da universidade. Aqui nós formamos equipes multidisciplinares, no caso aqui o pessoal da ciência, da computação e os alunos também do curso de farmácia, para buscar uma solução para um problema real. A equipe campeã da maratona de programação criou um aplicativo para o celular. O seu diferencial foi permitir a busca por voz, sem que a pessoa tenha que digitar o nome dos medicamentos. A gente aprendeu muita coisa que não tinha na faculdade, que a gente não aprendeu ainda, só que a gente, por pesquisas, os professores auxiliando, tudo certo, e a gente foi aprendendo e damos conta. Independente do nível do pessoal, o pessoal mais jovem da computação conseguiu vencer até os mais velhos. Isso mostra a importância do envolvimento, do empenho na resolução de problemas e desenvolvimento de novas soluções. A premiação foi de R$ 1.000 para a primeira colocada e R$ 500 para o segundo lugar. A distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares, Alfa Lagos, foi a patrocinadora da premiação. O terceiro lugar ganhou, do ateliê do Software Abgo, a inscrição para o evento Caipira Ágil, um dos maiores eventos de agilidade do interior de São Paulo e Minas Gerais. Alfa Lagos é uma empresa que está sempre inovando, sempre buscando novos desafios, e o Hackathon é um deles ao qual as pessoas se propõem, se disponibilizam a enfrentar esses desafios. A proposta principal do Hackathon é a inovação, é uma metodologia inovadora, onde os alunos põem a mão na massa. Essa é a proposta da universidade, que ela vem agregando desde o ano passado, e o curso de ciência de computação abraça essa causa, onde os alunos têm a capacidade de desenvolver ferramentas tecnológicas e com o intuito de ajudar a população em geral. Esta primeira experiência do Hackathon na Unifenas Campos de Alfenas contou também com a parceria da empresa MGNET Tecnologia, da diretoria de extensão da universidade, além do apoio da Liga Empreendedora Universitária. A gente viu aqui hoje trabalhos muito bons, pessoas com potencial muito grande de serem lapidadas e terem um futuro bem interessante. Ajudou muito, muitas pessoas a adquirirem os conhecimentos que elas não tinham sobre o mercado de trabalho, sobre trabalhar em grupo. Foi uma grande oportunidade que a gente teve, mostrar o conhecimento da gente aqui também. Gostei bastante. Gostei bastante. Gostei bastante. Obrigado.